E olha, agora há pouco a Secretaria Estadual de Saúde anunciou a liberação da segunda dose de reforço para pessoas com mais de 18 anos. Essa é a quarta dose contra a Covid, que pode ser aplicada em pessoas que tenham tomado a primeira dose de reforço há pelo menos quatro meses. Anteriormente, somente o público acima de 40 anos podia tomar essa vacina. De acordo com a CESA, os municípios deverão definir estratégias próprias de chamamento e aplicação do novo reforço. A ampliação será realizada enquanto houver disponibilidade de vacinas nas cidades e vai depender de novos envios de doses por parte do Ministério da Saúde. O Paraná tem vacinas e a baixa procura por esses imunizantes preocupa, assim como a constante aparição de novas variantes da doença.